E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um episódio de Crash Kuti Kuti, Crash Band Kuti Pra gente continuar aqui a nossa série Pegando as 26 relíquias de ouro ou platina, beleza? Em busca da platina, na verdade, né? Na platina, no caso, a platina da PSN Não as relíquias de platina, que pelo amor de Deus Vamos lá, vamos continuar aqui Deixa o like, deixa o comentário aí embaixo Ativa o sininho só pra usar aquele negócio Show de bola pra já dar na divulgação do canal, show? É isso aí, vamos lá, vamos continuar aqui Boulder Dash, não lembro que fase é essa Eu imagino que seja a fase do... Das bolitas, não? Isso, exatamente, as fases das bolitas Vamos pegar essa aqui A gente pega e já vai correndo Essas fases aqui não costumam ser tão difíceis Contra as outras, velho Aqui são mais tranquilas, viu? Em questão aqui do... Do runner Porque tipo, você... Tudo que acontece ali Você meio que tá meio programado pra fazer Não tem pulo muito preciso É mais a bola correndo atrás de você Então é tranquilo Ó, não é... Quer dizer, nem sempre, não é mesmo? Nem sempre Mas tudo bem Vamos lá Eu lembro que eu tava jogando esse jogo aqui no PSP, velho No PSP é complicado, velho Nossa senhora, velho Aquele analógico bosta do PSP do caramba Tentar dar os pulinhos mais curtos, mano Aquele analógico bosta do PSP é difícil, cara É difícil pra caramba Aquele analógico duro, esquisito Pra pular essas naquela telinha minúscula, velho Não tem noção o quanto era complicado, mano Só quem jogou sabe mesmo, velho Só quem jogou sabe mesmo, ó Eita, Lele Tá bom assim mesmo Dane-se Não pegou, mas... Danado Ele tá no fim da fase já Eu acho Você viu que você não vê onde tá as plataformas Não é isso que é a palhaçada do jogo É pra trolar Não vou te mostrar as plataformas, não Dane-se Descubra onde é as plataformas Olha que sacanagem Meu Deus, tá escorregando analógico Tanto puxar pra trás, mano Nossa Nossa, você viu que sacanagem? Putz... O Crash simplesmente resolveu Dar uma leve travada Antes de pular aqui Não acredito nisso Não acredito Não acredito que eu tô ouvindo Não acredito no que eu tô dizendo Ai, 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 ai Mas tudo bem Vamos lá Tá muito tranquilo por enquanto Sabe que a gente consegue uma platina aqui? Esse dedo meu tá escorregando analógico, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus O jogo meio que indica Mais ou menos Onde é que você tem que pular, né, mano Vai com você sim mesmo, velho Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Corre Crash Corre Tem uma bola atrás de você Corre Crash Pula Pula Meu irmão Ela vai desmagar, velho Meu Deus Tá doendo Porra Porra Meu irmão Você viu que tem meio aqui Umas ondulações Que meio que indicam mais ou menos Onde tá o caminho Saca? Tipo É bem sutil Mas dá pra notar Sacou? Ai, consegui, ó Um minuto e dezessete Platina, meu irmão Platina Que que é isso? Parabéns Eu vou bater palmas aqui Não vou bater Senão vai ferrar meu som aqui no microfone Mas Platina, velho Show Show Conseguimos platina Como bala Como balita Bala Vamos aqui nessa outra fase Que eu não lembro Qual que é? Roll Roll rock Roll rock Hum Ah, então é tranquilinho, hein, pô Tranquilinho, tranquilinho Tem que marcar só onde os inimigos vão Oh Não é tão tranquilinho, tranquilinho, não Mas é mais fácil do que aquelas que você tem que pular de fato, sacou? Não, eu só não entendi uma coisa Não, pera, pera, pera Só não entendi uma coisa Porque eu nunca... Cadê o timer? Cadê o timer? Ué? Ih? Eita, lelê Echa, echa, echa Cadê o timer, velho? Oxi Não é aqui que pega, não? Tá bom Cadê o timer, velho? Cadê o timer, velho? Ah, foda-se Porque Tô pegando todas as caixas Tô entendendo muito bem Ué? Não entendi, não Não, eu vou tentar completar ela aqui Mas Pra mim já não faz sentido essa fase aqui, não Aff Não, não tem lógica essa fase Não, peraí Não tem que voltar, mano Não faz sentido Não faz sentido nenhum Como assim? Deixa eu voltar Tá falando ali que tem um negócio Ah, eu não completei essa fase ainda Olha só É por isso que não tem o timer, velho Vai ter que ser essa sunset visita mesmo Ou eu completo ela depois Eu não completei essa fase Pode crer Pode crer Como o outro vídeo ficou mais curtinho Eu vou tentar completar ele E tentar completar de novo Ah, essa fase aqui eu não fiz ainda Pode crer, velho Ah, meu Deus Já vi que é complicado Não fiz, é verdade Olha só Vamos lá O importante é completar só Isso Boa, garoto Só vamos Só sucesso Agora que eu me liguei Eu jurava que eu tinha completado essa fase Pegando todas as caixinhas Checkpoint Show Eita Também tem um checkpoint ali Crash vai com uma cara Que vai bulinar esse porco E aí E aí Aí não Palhaçada como Sem limites Sem limites Nossa Mas eu tô mostrando muito Ah, tá bom Meu Deus, cara O que tá acontecendo? A gente só fica em um cantinho A gente tem que marcar mais ou menos Afê Tá entendendo não Pera aí Alguém já não está certo Pulou, pulou Foi Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aí completando Pegando até o diamante já Show Extra Perfect Acho que dá pra completar de boa De boa aqui o timer Ela não é uma fase tão complicada O problema é completar tudo realmente Tô com 90% do jogo já 90% Agora sim vou pegar o timer Bom, eu fico com um extra aí pro vídeo Show Show demais, véi Olha o timer aqui na frente Tá bom Já começou bem Começou bem Bar caramba Ó, já pega o timer Ó, já pega o timer Já vira aqui Já vira aqui Show 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 de boleta Nossa, que vacilo, véi Pegar no embalo Que pulo impreciso esse Tem que pegar no embalo Não embala, não embala, tem que pegar no embalão. É, tem que... O timing dessa segunda... Desse segundo tambor aí é esquisito. Consegui passar na outra vez, mas parece que está diferente agora, caralho. Vamos lá. Foi. Você viu, né? Foi, o bagulho foi, 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 show. Brabo, brabo. Aqui seria o checkpoint. No caso, tem que tomar cuidadinho. Aqui. Aqui desse lado. Pegou, 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 pegou. Pegou, pegou. Show, pegou, pegou. Pegou. Como brabo, não. Ui. Achei que ia morrer, velho. Show, conseguimos. 25 segundos. Platina? Não é possível, tem que ser platina. Platina, velho. O que que é isso, mano? Mas está muito bom, velho. O que que é isso, mano? Para, para. Estou muito bom. Nossa. Como eu estou brabo nesse jogo. Aí chega uma outra fase. Mano, vocês não têm noção. Eu demorei muito para passar a fase da ponte. Muito. Mas tudo bem. Vamos ver o recorde aqui. Só para ver mesmo. Caramba. Ah, não. Ó. O cara, o cara completou em 23 segundos. Eu estou aqui. Em 23 segundos foi o recorde máximo aqui do ranking. Eu estou próximo. Eu vou conseguir em 25 segundos. Show de bola, moleque. É isso aí. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E tchau. Deixa o like, deixa o comentário. Compartilha esse vídeo, que foi difícil. Completar as fases. Eba.